Eu e você temos cada vez mais uma vida disputada pelos filhos, trabalho, casa, marido. Por isso precisamos ter sempre à mão algo que facilite e deixe o nosso dia mais prático e divertido. O M de Mulher acabou de lançar esse aplicativo grátis. Receitas Fáceis M de Mulher, com 300 receitas para iPad, iPhone e Android. Os pratos são organizados em 12 categorias. E você ainda pode fazer buscas por tempo médio de preparo, calorias, nível de dificuldade e até de qual título da Editora Abril vem a receita. Além de ser super prático e fácil, o aplicativo se conecta ao e-mail e às redes sociais, como o Twitter e o Facebook. Assim a gente pode compartilhar receitas ou simplesmente pesquisar o que já preparamos. E se você quiser mais opções, pode escolher entre 600 outras receitas divididas em pacotes temáticos. Só as italianas, só as práticas, só as juninas. Viu? Mulher que gosta de cozinha deixou de ser coisa do passado faz muito tempo. Viu? beenトeminho. Viu? O que é isso?